e fala galera fala galera meu pezinho de frutinha dos milagres deixa eu ver como é que ele tá aqui cara tem uma verdinha aqui cadê cadê tem outro aqui deixa eu ver se eu pego o foco aqui folhas tu eu jogo aqui eu inclusive tem uma semente aqui eu errei o outro pezinho aqui esse aqui tem essa que tá amadurecendo e tem uma outra chama aqui e tem alguns botões botão explorar e tem uns pezinhos espalhado aqui que eu coloquei pessoal tem outro pezinho aqui e tem outro pezinho aqui outro aqui espalhado aqui no redor e tem mais um ali vamos lá mostrar pra vocês esse aqui é o maiozinho olha aqui como é que ele tá tá no chão aí também tá aí meu pinheirinho tá aí mudinha essa é a matriz essa aqui já já é derivada dessa aqui já de semente essa aqui semente produzida pela aquela matriz ela tá bem pior mas encorpada só que eu de uma podada que tá meio torta eu poder deixar assim mas aqui eu vou dar outra podada de novo se você observar tá pontudinha pra ali eu não gosto não acho feio acho bonitinho que tá aqui ó mas aqui eu não vou dar uma podada aqui ainda tá aqui tá aí tá bonitinho produzindo as duas material orgânico aqui bastante folhagem aqui também aí aqui aqui é só meu nome é é esqueci o nome que dá pra esse aqui rapaz esqueci o nome que dá isso aqui é aquelas fezes de minhoca esqueci o nome que dá pra isso aqui olha o tanto aqui ó tudo sai do vaso olha aqui como é que fica aqui ó sai pelo os buracos aqui ó minhoquinha tá aí beleza galera compartilha aí divulga aí o vídeozinho da o que que ela tem de especial ela faz o doce olha aí se ela faz o azedo ficar doce eu também não acreditava não nem isso eita água fria ó também tem meus peixinhos aqui tem três acarabandeiras aqui três acarabandeiras peixe de aquário eu curto aquarismo beleza compartilha aí divulga com os amigos aí se inscreva no canal beleza galera fica na paz valeu e aí e aí